Ovo? Ovo? TV o quê? TV Ovo, tu não assina a News da TV Ovo? Lá tu conhece um pouco mais do projeto e pode ficar sabendo tudo o que eles fazem. Viu só? Vem comigo, vamos lá atualizar as nossas fontes se inscrevendo na News da TV. Vem! E pra ti também atualizar as tuas fontes. E ficar sabendo tudo sobre a TV Ovo. Todo mês te enviamos um e-mail com conteúdo bacana sobre nossos projetos e nossas atividades. E também sobre a cena cultural, política e audiovisual de Santa Maria. De graça e pra assinar é bem rapidinho. É só preencher o formulário com seu nome e seu e-mail.